Fala galera, bom, estou vendo aqui para vocês um projeto diferenciado, beleza? É uma coisa nova que a Darko está tentando proporcionar para os inscritos O que eu estou fazendo aqui, diferente de um AMV? Eu vim fazer o React. Ah, mas quem quer ver vocês fazendo um vídeo, vendo outros vídeos, hein? Muitos inscritos pedem para a gente divulgar o canal deles E muitas vezes eles vêm só com a frase, ou olha meu vídeo aqui legal Não é assim, é bem bacana o modo como a gente pode interagir com vocês Dessa forma, com o React, a gente vai estar mostrando para mais pessoas O trabalho de canais menores Então, como vai funcionar essa parada? Muito sim, todos os vídeos a partir de agora que vocês querem que a gente assista A gente vai estar pedindo que vocês mandem lá na página do Facebook, beleza? A página vai ser o primeiro link da descrição da arte da TV, a página Mandem por mensagem o link do vídeo que vocês querem A gente vai estar assistindo, né, conforme for passando Apenas AMVs, GMVs e no máximo sim, Raps de animes, beleza? Canais pequenos que querem mostrar o seu trabalho para outras pessoas Que querem dicas, tá? A gente vai estar passando dicas, dicas para vocês melhorarem O que a gente está achando Não vai ser só um vídeo de React, tipo Nossa, legal, bacana Não, a gente vai estar querendo mostrar para vocês O que a gente acha do vídeo de verdade E esse canal, eu vou colocar o nome aqui O canal chama Play Beats E eu peguei o último vídeo Chama Mix, AMV Do You Need? É isso aí, bora Vamos lá 1, 2, 3 e... Fui When you're out on the edge When you're ready to fall Don't give up on yourself Don't give up on a song Are you hollow inside? You don't even know If you're dead or alive If your heart is grown cold When everything's broken When you're losing control You just need to focus Believe in yourself And let go Do you need a friend To hold your hand? Do you need someone Who understands? I could be the one To walk with you down to the end And every day We're breaking apart With nothing new And nowhere to start Every day We're breaking apart Do you need a friend Do you need a friend To hold your hand? Do you need someone Who understands? I could be the one To walk with you down to the end Do you need a friend To hold your hand? Do you need someone Who understands? I could be the one To walk with you down to the end To walk with you down to the end Ok... ok... beleza! Cara, o seu vídeo, como eu posso dizer? Ele tem uma vontade, né? Só que ele tem muitas falhas To be sincero A primeira delas Que não é tão grande Ok... Que dá pra melhorar Sem essa falha Ficaria um pouco melhor Que é a coloração Muitas pessoas Ou elas optam Por deixar uma cor Mais próxima do anime Ou mais extravagante No seu caso Você parece que não mexeu Com cor nenhuma Você só tacou a cena ali E ficou muito... Essa falta de cor Eu não acho muito legal Tem muita coisa Que dá pra fazer ali Tipo... O shake que você deu na tela A tremida, né? Nas partes mais rápidas Inclusive a música Ela é bem rápida Eu sou bem suspeito A falar dessa do seu MV Porque eu faço Uma música mais lenta Eu achei também Muito mal aplicada Porque ela começa ali E ela não tem nem Um porquê que ela tá começando Se você só muda de cena Já tá tremendo pra caramba Totalmente desincronizado Então uma coisa muito bacana É você priorizar A sincronização no seu MV As mesks até estão boas Algumas eu vi um defeito ali Não acredito Que ele entra Meio diferente É que é difícil também Fazer a mesk Da áurea do que dito lá Que ele tem um brevinho azul Uma música é muito rápida Muito agitada Ela te obriga a usar muitas cenas E em muitas cenas Você usou só uma cena de luta Tipo aquela do Dragon Ball No filme O Retorno de Frieza Onde eles começam a lutar Tá, tem ação Só que a música permite você trocar Então você tem que trocar Pra ficar mais dinâmico Aquele jogo de Tá, tá, tá Tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Então sempre entra uma mesk Volta, uma mesk Volta E a música sugere Dá pra fazer uma coisa lenta E algumas partes ficaram lenta No caso que não deveriam ficar Que eu não me considero melhor Eu espero que você entenda isso Que eu não me considero melhor Que eu apenas estou expressando A minha opinião Como você pediu Pra gente olhar o seu canal Tá aí Então é isso aí galera Se vocês querem que o seu vídeo Passe aqui na Dark No React da Dark Mandem lá na página do Facebook Como eu falei no começo Beleza Toda sábado provavelmente 15, 15 dias Dois vídeos no mês E a gente vai estar fazendo um vídeo assim Dependendo se não ficar muito longo o vídeo Eu posso estar demonstrando Ensinando Fazendo um pequeno tutorialzinho rápido De como fazer Como funciona Como você poderia melhorar Porque aqui só falando Às vezes a pessoa fala assim Legal, ele falou Mas como é que eu faço? Então Futuramente eu posso estar ensinando Algumas coisas Eu não me considero melhor Para ensinar Mas eu posso estar fazendo isso Caso vocês tenham Comentem aí embaixo O que vocês acham do projeto A Dark está lançando um projeto Lá na página do canal Sobre novos membros Isso mesmo Ou seja Você que tem interesse Que edita já faz um tempo Que acompanha o canal Vocês podem estar participando Do canal da Dark O post vai estar lá no Facebook Beleza No mesmo link da página Que eu vou deixar aqui Primeiro na descrição Tanto para vocês Mandarem mensagem Para pedir para a gente Avaliar sobre a MV Ou sua edição O app de anime Quanto para lerem o post E ficarem por dentro De como funciona Para ser um novo integrante Da Dark e da FNV Beleza? Então é isso aí Valeu Valô Um abraço Fui Tchau 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 Tchau